Ok, let's go galera, let's go, let's go, let's go, vamos, só vamos, essa guerra aqui é basicamente para ter um tratado de paz com esses caras, diminuir um pouco a quantidade de exército que eles tem, coisas desse tipo, isso aqui tem um forte nível 3 ali, e esses caras também tem fortes full maintenance, ok, provavelmente esses caras vão atacar esse forte e esse forte, isso são fortes nível máximo, nível 6, nível 6, tá super sossegado aqui, estou fazendo core, só para lembrar, estou fazendo core em muita coisa, na real, nessa região aqui basicamente, não tem problema, vamos para cima dos caras mesmo, deixa esses barcos chegarem, ok, agora nós estamos juntos aqui, o que eu vou fazer, vou pegar esses navios, vou colocar eles ali, e agora eu vou declarar a guerra, let's go, Tascani, você é aliado de quem? Brandeburgo, Nápoles e Salusso, Brandeburgo está lá em cima, Salusso é esse exército aqui, se eu declarasse guerra em você, a Áustia lhe defenderia, Brandeburgo, Nápoles e Salusso, isso aqui, você está garantindo a independência de manto, tal que é, se eu declarar a guerra aqui, e chamar você com cobeligerent, cara, porque que a Áustia te defende, você está na, você faz parte do Roman Empire, vou declarar assim, let's go, Mas é assim, para dar graça, o Nápoles está aqui em cima, vou declarar assim mesmo, galera, vou chamar esse cara de cobeligerent, caso a gente queira pegar alguma coisa, não quero pegar nada, se for pegar alguma coisa, vou pegar de Nápoles, tanto faz, whatever, só vou, Tem que esperar essa batalha aqui acabar, isso aqui, coitado desses caras, tem um monte de heavy ships meus aqui, posicionados contra, tipo, ninguém deles, né, sei lá, os caras praticamente não tem navios aqui, navios destruídos com sucesso, vocês vão bater em retirada provavelmente para cá, vamos bloquear essa região aqui, até para bloquear a capital deles, certo, capital bloqueada com sucesso, beleza, navio de paz com esse cara expirou, com esse cara expirou, com A que expirou, então é hora de declarar a guerra em A que também, A que eu vou querer territórios, né, importante vocês saberem isso, ela tem um forte aqui, outro aqui, quantos exércitos esses caras tem? 7k, uau, dá um certo medo, né, 7k de exército é coisa pra caramba, Firenze caiu, e agora é hora de mover a grande guerra, ainda tem a França, cara, coitado desses caras, o Stack Wipe, o Stack Wipe, cara, Stack Wipe em 80 caras de exército, será que vai? Vou chegar nesse, acho que a França vai chegar muito à frente, muito primeiro que eu, é, ela chegou muito primeiro que eu, então por isso que não vai ser Stack Wipe, se a França não chega aqui tão à frente, tá, se a França não chega aqui tão à frente, seria da hora, ok, vamos ver, Olha só, eu entrei na batalha, os caras já tem uma bela chance de sair aqui, a França rolou, aliás, agora o meu general, eu rolei 1, que é horrível, os caras também rolaram 1, mas como eles tem penalidade de terreno, então é menos 1, Ah, que pena que não é meu exército na frente, meu exército eu acho que é um pouco melhor do que o exército francês, eu acho, tá, mas vamos ver como é que vai ser isso aqui, os caras aqui nem precisam ir lá, fica aqui, faz seja aí, e você também faz seja aí, sei lá, Aliás, não, você vai dar apoio lá, vai, pode ir, tá, vamos olhar aqui de perto, galera, famoso, corre, gritando, que é melhor, tá bom, tipo, não mudei nada, só diminui, aumentei de novo e é isso, ah, agora eu aceito, beleza, isso que vai me dar, quanto de Over Extension? Na verdade, isso que vai me dar 72 de Over Extension, quanto de Over Extension eu tenho nesse momento? Acho que mais 72, dá, dá bom ainda, dá bom ainda, ok, vamos fazer isso aqui, let's go baby, thank you very much, ah, não tem como eu passar esses territórios pra Najd, infelizmente, esse forte aqui é um bom forte, vou ficar com ele, eu acho, ele é um bom forte, ele é um bom forte, quando eu estiver atacando pra cá, esse forte aqui também é um bom forte, vou ficar com os dois fortes, não vou fazer o upgrade neles ainda não, vou ficar com os dois, deixa eu fazer core aqui em tudo, adoro esse botão, ah, momento lindo, ah, galera, eu me sinto realizado agora, eu cliquei no core, ao, quando eu declaro a guerra na Comum Elf, a Suécia vai vir, Suécia, Lubeck e Lanzhult, ok, ah, definitivamente eu vou precisar desses navios aqui em cima, então sobe, por favor, tratado de paz de Tuscany, eu deveria fazer tratado de paz com você mesmo, de grana, reparations, transtrate power e... anule, sei lá, end harvory com alguém, poderia fazer alguma coisa assim, ao invés de querer pegar território, porque pegar território contra esses caras agora seria, tipo, meio que um suicídio, então, acho que com você, deixa eu olhar aqui, você é alinhado com Brandenburg e Nápoles, bem de boa, der grana ou reparations, transtrate power só pra tirar a grana deles, basicamente, e... e sei lá, acho que é isso, end harvory com esses caras aqui só pra formar um pouco de prestígio, é isso, tchau, vamos sair fora desses caras, mas aqui eu acho que vou pegar essa província, vou pegar essa provinciazinha aqui, ó, só pra eu não ter que lidar com o estrante mais, vou pegar... vou pegar essa ilha aqui só pra também não parar de me dar trabalho, acho que isso tá ok, e o resto é o reparations, grana, transtrate power e, sei lá, desista da sua aliança, nem precisa, acho que aliança aqui é o de menos, tá bem controlado, é isso, tchau. Let's go, baby, show superiority. Coitado desses caras. Massacre da Serra Elétrica. Só essa, eu vou ser aliado de Ultred, ok. Superior de... Só vamos. Quê? Quê? Nós aumentamos a influência da fé copta. Agora, nós somos um tier 4 de um total de 20 nações seguindo a fé copta. O próximo nível está disponível quando 50 nações estiverem seguindo essa fé. Certo? Então, nós temos um missionário a mais. E aí? Moral of Armies, Moral of Navies, Montwars Austen, E o Prestige, Missionário, Maintenance e Manpower, Na verdadeira Fé. E é isso. Deus volte. Deus volte, galera. Páscoa como um Elf. Cara, 43 de Prestige. Deixa eu gastar um pouco de Prestige aqui. Cadê aquele fucking cara que me enche o saco toda hora? É você, né? Um, dois, pronto. Paz me encheu o saco. Wasp. Tá bom. Ok. Beleza, tchau. Olha que alegria, galera. Olha que alegria que é isso aqui, ó. Ah, lindo. Simplesmente lindo. Pronto. Ok. Agora a senhora vai declarar a guerra. Vamos declarar essa guerra aqui. Stalin vai vir, British, Canadá, whatever. A guerra vai ser um superiority mesmo. Boa. Perfeito. Eles têm exércitos aqui, lembra? Tá, eu não vou fazer core aqui ainda. Vou fazer core nessas outras coisas aqui. Por isso eu não posso usar o core all também, galera. O botãozinho, tá? Antes que alguém me pergunte. Ah, porque você não tá usando core all? É por isso. Eu tenho que converter aquelas províncias lá. Antes de qualquer coisa. Tem essa província aqui. Eu acho que acabou, certo? Eu sinceramente acho que acabou. Ok. É isso aí. Boa. Lá se vai os britânicos. Malditos. Destruíram meus navios. Vamos pegar isso aqui. Let's go, baby. Uau. O cara é um monstro. Vou colocar outro líder aqui. Eu não quero esse cara. Eu quero um cara com siege. Pode ser ou seja. Vamos declarar a guerra aqui. Os caras vão vir. Ormus, você é aliado de quem? Vamos ver. Figanistão e Ajan. É chato. Pior que agora eu vou contar e declarar a guerra em você. Delhi. What? Why? Defender of the Sun and Fate. Ok. Delhi é defender of the Sun and Fate. Tá. Isso explica então. Vou declarar aqui. Deixa os periódicos. Deixa esses caras vêm. A cara mal a vir junto. É tipo... What the fuck? O cara tá lá no meio. Mas whatever. É isso. Austriazinha, minha querida. E aí. Você tá indo cuidar daqui lá. Isso tá ok? Vamos declarar essa guerra aqui. Deixa eu subir a área. Vai vir, tipo... Meio bom de gente. Mas ok. Beleza. Olha quem tá aqui. Será que eu consigo chegar lá? Será que eu consigo chegar ali? E agora com a Áustria. Caramba, eu nem sei o que eu quero contra a Áustria. Não quero exatamente que ele anule os tratados dele. Se ele é ruim. Ele só tem aliados fracos. Poderia fazer isso. Poderia. Não acho que vale a pena. Deixa eu ver uma coisa. Aqui eu... Aqui... Eu tenho a Croácia aqui, mas... A Croácia já tá no meu território. Deixa eu ver se tem algum bom vassalo pra se soltar aqui. Porque eu acho... Acho que não tem. Tem esse aqui em cima. Nitra. Tá bom. Nitra... Nitra me parece um bom vassalo. Definitivamente Nitra é um bom vassalo. Preciso dessa província aqui. Preciso dessa província aqui. Isso aqui também é Nitra. Isso aqui. Nitra também. Isso aqui é um Forte, certo? Isso aqui também é um Forte, certo? Ok. Tenta pegar esses Fortes. Você... E você. Beleza. Ok. Então, aqui eu vou soltar Nitra. Beleza. O resto de províncias eu quero dar álceo. Por que dar álceo? Eu quero... Enfraquecer álceo, basicamente. Legal. Qualizão vai estar gigantesca, né? Deus do céu. Eu vou lutar contra... É sério. É. O certo seria eu declarar guerra aqui mesmo, contra Nápoles. Se eu perder o time de uma guerra aqui, eu tô ferrado. Vai ser nação pequena pra caramba. Olha. Ajan, Esfriza, Cili, Gilan. Uau. Não sei por que que os caras estão bravos, galera. Não entendo. Tá. A colisão definitivamente vai só aumentar. Deixa eu me preparar aqui pra essa grande guerra, galera. Isso aqui vai ter que acontecer agora. Acho que eu vou declarar utilizando você mesmo. Tuscany vai vir? Vai. Provavelmente Tuscany é esse fucking forte aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Vai dar certo. Let's go, baby. Lembrando que eu só posso tirar Tuscany e Lubeck da guerra como separado. O resto vai ter que ser com Nápoles, mas tô ok. Olha só. Vamos entender aqui. Esses caras, eles entraram numa colisão, certo? Porque Nápoles, o que ele tem de aliado mesmo, é só Tuscany e Lubeck. Perfeito? Tranquilo, né? O que que acontece com quem resolve declarar guerra comigo? Eu acho que eu vou tirar isso aqui. Porque o Carlos Belli foi contra você, eu vou, tipo, espancar Nápoles. Isso aí, Nápoles. Mais alguma coisa? Vou gastar 162 pontos. Deixa eu ver se eu tenho over extension. Não tenho. Mais alguma coisa, Nápoles? Ou era só isso mesmo? Tenho mais alguma dúvida aí? Tranquilo? Aquele abraço, viu? Tchau, tchau.